Nós somos seres egoístas, vazios, e é esse vazio aí que gera um fluxo que está sempre buscando por alguma forma de excitação, alguma forma de prazer imediato, algo que tire essa sensação de vazio, de ausência de sentido. Se você reparar bem, as nossas ações, elas sempre estavam motivadas para sair dessa falta de sentido, desse vazio, dessa ansiedade. Você pode observar isso até nas crianças, o tamanho da ansiedade delas, o vazio que elas sentem também. Mas como é tudo muito novo para elas, distrai. Agora nós, já é macaco velho aí, já não dá mais liga, porque é tudo percebido como mais do mesmo. Você já experimentou muita coisa, então tudo chega a um ponto em que se torna vazio. Não tem como você não perceber mais o vazio. Então, todas as formas de excitações, a própria consciência que já experimentou isso e já sabe que o resultado é vazio, aponta, é mais vazio. Então, chega um ponto em que relacionamentos, atividades, agrupamentos, tudo carrega aquela sensação de vazio, aquela sensação de desconexão, aquela sensação de você estar ali acompanhado, mas uma profunda solidão em todas as nossas atividades e em todos os nossos contatos. Isso fica muito claro, não dá mais para esconder de si mesmo esse vazio, essa falta de conexão, essa falta de liga real, essa falta de um sentimento com real significação. Porque esses outros sentimentos aí, da impaciência, da intolerância, da crítica ácida, da raiva, do inconformismo, essas coisas aí, gente, dos ciúmes, do apego, isso aí é o que a gente tem. Isso é o que a gente tem e que sempre tentou fugir disso. Para mim, está aqui, está muito claro. Qualquer ação que você fizer é feita por essa estrutura vazia. Como ela é vazia, a base dela é vazia, ela só pode produzir mais situações que ao seu devido tempo se mostram vazio. E quanto mais amadurecida está essa percepção, a percepção do vazio se torna cada vez mais rápida. Nem leva aquele tempo que levava para cristalizar. Você já percebe de cara. Então a gente chegou num ponto que é realmente um checkmate, não tem o que fazer. Porque não tem mais como correr para essas fontes vazias que a sociedade criou. Deus reza, crença, promessa, trabalho, prática, sei lá mais o que. Não tem, você já viu que isso é vazio, que não resolve. Programação, ayahuasca, raio que o parto, não resolve mais nada. Então a gente fica literalmente purgando esse mal-estar, purgando esse vazio, purgando essa inquietude, essa falta de completude, essa falta de conexão. Fica isso daí, cara. Não tem outra coisa. Se não acontecer a vinda do Espírito Santo, a vinda da graça, o despertar do amor, despertar da sensibilidade. Sei lá o nome que você queira dar para isso. A recuperação da sanidade mental e emocional. Esquece, velho. Você pode observar numa criança. Isso já está instalado na fase infantil. Então veja quantos anos foi de cristalização dessa desconexão. Dessa cristalização numa identificação de uma pessoa isolada, separada. Então se não ocorrer alguma coisa, que não vamos nem colocar nome, se não ocorrer alguma coisa que provoque realmente uma mutação na qualidade de percepção, recepção e interação com a realidade, é esse lixo de sentimento que a gente tem, que já não dá mais para disfarçar, certo? Não tem mais como ficar contando história. Você percebe, é tudo muito vazio, tudo muito superficial, tudo muito protocolar. Não a liga com nada. Enquanto a excitação adolescente está aí, você não percebe isso. Você não é tocado com toda a intensidade do vazio. Mas a partir do momento que esse vazio supera a capacidade da excitação adolescente, acabou. Começou o processo de maturação. Esse processo de maturação é justamente percebendo todos os impulsos de excitação vazia, adolescente, infantil. Você vê, não, isso aí não produz real bem-estar. E aí fica mesmo um descondicionar, né, do falso. Só que, meu, enquanto o real não se manifesta, o vazio amplia de uma forma que por vezes é quase que insuportável. A observação, ela vai dando capacidade de perceber que mesmo a leitura de frases e mais frases espiritualistas, a frequência, o estudo do conteúdo livresco, das mais variadas formas de sistema de crença organizado, é que você vai pulando de um para outro, né, até chegar no que parece ser o último, a última das tentativas de excitação, que é o advaita, né, que é a excitação mais subjetiva que tem, mas que também não consegue produzir o objetivo que fez buscar essa excitação. Quando você percebe que tudo isso também é parte de uma excitação adolescente, não tem jeito. O lance é ficar com essa terrível percepção da ausência de conexão, da ausência de liga real, da ausência de um profundo e significativo sentir. é ficar com essa percepção da superficialidade adolescente de tudo que está aí. Estou dizendo adolescente, para mim é até um elogio, uma forma de elogio, né, porque é infantil mesmo se você for olhar. Para quem chegou nesse ponto, isso produz uma agonia, porque não tem para onde correr, não tem para, não tem onde recorrer, né, não tem. Você bate o olho ali e não dá, né, cara. Percebe que é mais do mesmo, é outra forma de engodo. E aí não tem o que fazer, não tem o que fazer porque não tem mais para quem pedir, não tem para quem rogar, não tem aonde procurar resposta. Já sabe que todas as respostas não respondem essa necessidade de algo real, de algo profundo, de algo real mesmo. E fica isso. A verdade é dura, ela é cortante, né, cara. E as pessoas não querem uma verdade, né, cara. Elas querem essa excitação, algo que excite elas. Elas querem isso. A carência de avivamento aí, interno, faz buscar por alguma palavra aí, cara. É isso? Porque falta esse avivamento. Falta esse contato real. Falta essa conexão. Essa comunhão. Não existe isso. Quando eu afirmo que essa falta de avivamento, essa falta de completude está presente desde a infância, você pode ver como a criança sente esse vazio e ela quer alguma forma de preenchimento. E enquanto ela não tem essa coisa já de identificar com os objetos, nós narcotizamos esse vazio da criança com a chupeta, com a madeira, com o peito da mãe, a chupetinha com um pouquinho de mel na ponta. Então você vê que isso está presente. Sempre teve. E o que foi mudando foram os tipos de objetos de narcotização. Os objetos de excitação. Só isso que foi mudando. Sai de um, vai para outro. Sai de um, vai para outro. Até chegar nesse tal do advaita aí. E aí você percebe que é outra chupeta. E não dá mais para usar essa chupeta. Você quer alimento sólido. Mas não sabe onde encontrar esse alimento sólido. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai. Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Obrigado.